E aí, mano, o que? Eu tô tão louco, nigga. Galera, vocês viram que eu tava com muitas dorgas, né? Tô aqui com ele, a gente vai fazer um take now here. Nossa, desculpa, eu achei no seu olho. Se apresente, quem é você? Eu sou o Gabriel, oi. Ele não tem canal, ele é pobre. Só que se ele tivesse um, ia se chamar... Sabe como ia se chamar, galera? Como? Mr. Cartola. Claro que não. Se eu tivesse um, ia se chamar... Mamão. Não, não sei o que ia se chamar. Mamão. Galera, vocês tão vendo que a gente tá fora aqui do meu prédio. Estamos aqui numa região bonita. E, né, galera, a gente vai voltar com tudo pronto, com o take now here, né? A gente já volta... Mas, galera, vocês não vão me ver, mas vão ver ele. Eu vou enquadrar ele numa TV aqui. Vai ser muito difícil fazer esse neném rir, né? Né? Sabe o que o bebê foca falou pra mamãe foca? Moda foca. Eu tenho um amigo, um primo, que chama Jim, né? E ele perguntou se eu ver a Dragon Ball. Sabe o que eu respondi? Saia, Jim. Você vai rir? Não? Tá bom, né? O que é um espaço totalmente livre de matéria? Você não sabe? Minha mochila. Seu bosta. O que é isso? Ah, não. Eu não tô vendo isso. É uma vavinha. É uma vavinha. É uma vavinha. É uma vavinha. É assim. É assim. É assim. É assim. É assim. É assim. Ó, estilo Kratos, ó. Abre o olho. Bem... Oxi! Vai rir. Sabe o pé de beterraba? Uhum. Eu não sei. Conhece o seu João? Uhum. Ele mora no meu prédio. Uhum. Então... Eu tenho uma amiga. Ela tá grávida, né? Uhum. E aí... Ela disse que não podia fazer nada assim. Uhum. Vai ser muito difícil fazer você rir, né? Uhum. Não, não vai ser não. Sabe por quê, galera? Segura o iPad na sua cara. Só fica segurando. Fica segurando assim. Isso. Fica fazendo interagições. Beleza, galera. É... Eu voltei aqui. Né? E ele tá bem Dorgas também, né? Ô, Dorgas. Ô, Dorgas. Ô, Dorgas. Beleza. Bom, galera. Já que ele não vai rir, né? Eu não gosto de pessoas que não riem. Corre, mano. Você vai rir ou não? Rie, rapaz. Rie, tio. Anda, mano. Ô, velho. Você vai rir ou não? Mano, você vai rir, cara. Preciso muito que você ria, cara. Destino da vida das pessoas precisa. Uhum. Cara, eu preciso que você ria. Por favor. Ô, caraca, mano. Bateu na minha cabeça, água. Vai, cara. Rie pra gente. Ô. Vai, tiozão. Vai. Rie. Tá bom, galera. Desisto. Pode engolir. Pode engolir. Tu, 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 acha. Tá, e agora... Tu, 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 acha. Agora é a minha vez de tentar fazer você rir. Já voltamos. Intervalinhos. Vai. Faz um intervalinho. Tá, o que que eu faço? Já tá gravando? Não. Então, galera, agora eu vou ter que fazer ele rir. Tá. É... Sei lá, você conhece o Batman? Não? O que que eu faço pra ele rir? É... Oi, tudo bem? Eu sou o Bardem. E você é o quê? Um cocô? Vai, Renan. Rie, rie. Quanto quer que... É... Quanto quer que eu pague pra você pra você rir? Quanto quer que você pague pra sei lá o quê? É... O quê? É... Quer que eu venha mais pra cá? Ah! O mam... Sabe o que o mamão disse pra Banana? Que nós somos os mamões tatauachas. Você sabia, Renan? Hein? 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 Oh, eu tô vendo uma babinha aqui, hein? Olha só. Eu tô vendo uma... Ah! Foi de uma babinha! Aqui é uma babinha! Ah! O quê? Ah, tá. Pra esperar. O quê? Eu consegui? Não? Então tá. Sabe o que é maçã de ciprapera? Sabe o que... Sabe o que o abacaxi disse pro mamão? É... Você é muito espinhoso, sabia? Piada ruim sempre faz as pessoas ir. Tá, corta. Intervalinho do rae! Bato com a minha parai! Acabou o intervalo. Galera, eu não ganhei, né? Porque nem sempre a vida é muito boa, né? Galera, eu consegui sobreviver. Onde eu estou? Meu Deus! Onde eu estou? Mas galera, vamos encerrar esse vídeo. Gabriel, dê um tchau. Tchau! Dê like se vocês gostaram do primeiro Tente Não Rir do canal. E se inscrevam no canal. Como foi o primeiro Tente Não Rir? Esse foi o primeiro. Foi? Foi. Eu nunca filmei outro. Então é isso, galera. Se vocês gostaram deste like, também sou tchau!